Ajuda a marida e calma a boca Oh, fala bem, fala bem minha velha Oh, fala bem, fala bem o meu ouvido Oh, fala bem, fala bem a canela Ajuda a marida e calma a boca Chapada e trapalhões Raboteiros e zugué É razão de um povo sofrido Oh, fala bem, fala bem minha velha Oh, fala bem, fala bem minha velha Oh, fala bem, fala bem o meu ouvido Oh, fala bem, fala bem a canela Estão tantos aqui, pessoal, dois moriscos e muito bem Vamos lá Oh, fala bem, fala bem, fala bem, fala bem a canela Viva a vida, siga em frente e não tenha problemas com quem fala Oh, fala bem, fala bem minha Luana Oh, fala bem, fala bem minha Beguera Oh, fala bem, fala bem ao meu ouvido Oh, fala bem, fala bem ao canto dela Lacho da marida e cama na boca Chapada de tracalhões, raboteiros e zonguer É razão de um povo sofrido Oh, fala bem, fala bem minha Luana Oh, fala bem, fala bem minha Beguera Oh, fala bem, fala bem ao meu ouvido Oh, fala bem, fala bem a gato Oh, fala bem, fala bem, fala bem Oh, fala bem, fala bem, fala bem, fala bem, fala bem Zé Se passa o lido, se passa o lido, estude tanto o povo lá, que eles têm a que comprar, falando o que falar, eu tenho orgulho em ser angulano. Oh, fala bem, casa querida, cari que te amo. Oh, fala bem, oh, fala bem, querida. Mar Memorial Ori 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 Já vi que vocês dançam tudo, assim é fácil.